A piada do Ghost, Nilson, paiva, piva, sei lá, lixo aí, pato, era do esquadrão lá, do cachorro, nunca jogou bosta nenhuma, todo mundo é bugado pra esse merda, aí junto outro bosta também, aí a Mister não sei o que, aí a Master não sei o que, dois lixas, dois bosta, fizeram o esquadrão cefador, só dois ou três que jogam lá naquele esquadrão, bosta, é um lixo mesmo, é um bosta, mano, só assim mesmo, você tem 18 chutes, eu tenho 18 chutes nas suas costas, seu bosta, tem que fazer isso mesmo, seu merda, só assim pra você tentar matar a gente, seu lixo, dois bosta jogando, ó que lixo, é muito lixo, patão, que lixo, pato, lixo, fraco, Você é um bosta, mano, nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu tudo, seu merda, é um lixo, cara, até desame de ver, seu bosta, tem que correr mesmo, seu lixo, e a partir de hoje, seu merda, você vai tomar só chute, mais chute, né, eu vou completar 50 chutes em cima de você, seu merda, de tão lixo que você é, né, é lixo demais, cara, ave maria, como pode, né, Era do esquadrão dos cachorros lá, saia correndo, todo mundo é bugado pra ele, todo mundo, não joga merda nenhuma e todo mundo é bugado.